O Blocks Fruit vai realmente atualizar no dia 12 de outubro, no dia das crianças, rapaziada? Bom, a gente vai discutir isso aqui nesse vídeo, porque tem muita gente falando que vão aproveitar pra atualizar o Blocks Fruit no dia das crianças, porque é dia 12, feriado e tal. Então calma, a gente vai debater isso aqui agora e eu vou mostrar pra vocês se isso pode ser verdade ou não pode ser verdade, e vou falar isso tudo pra vocês. Mas primeiro, você já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo sobre a atualização, porque a partir de agora vai ter muito vídeo pra vocês. Então é o seguinte, eu tô aqui com os meus amigos, a gente vai falar das novas ilhas, vai falar de tudo nesse vídeo, tá bom? E primeiramente a gente vai falar dessa situação, sobre a nova atualização, se ela vai vir dia 12 ou não. Porque falta só alguns dias aí, no máximo 3 dias aí pra chegar essa atualização, se ela for vir dia 12. Então a gente tem que falar disso, né rapaziada? E pra começar, a gente vai avaliar as novas coisas que chegarão. Ah, vamos nessa! A gente tá chegando aqui na cabeça da tartaruga, lá ele, porque é aqui que vai ficar, né, onde vai ficar a nova ilha, rapaziada. A gente tem certeza, como a gente já viu nas postais dos Yolis e do Ripindra, a nova ilha vai ficar entre aqui a cabeça da tartaruga e a ilha do castelo fantasma, né mano? Ela vai ficar praticamente nesse lugar. Se liga, dá pra ver o castelo assombrado atrás, né, do Ripindra aí. Mas vamos falar do elefante na sala. Esse bagulho nas costas dele, essa âncora aí que já falaram muitas vezes que vai chegar aí nos vazamentos, mano. Mano, você acha que essa espada aí vai ser braba, velho? Acho que ela vai ser focada pra PVP. Foi o que eles falaram, que a gente que gosta de espada, ou seja, quem gosta de jogar com espada, quem gosta de jogar com espada é a galera que foca em PVP, ou seja, mano, essa espada vai ser direcionada ao PVP diretamente. E eu não sei o que ataque é aquele ali atrás dele, tá vendo aquele azul lá, mano? Eu não sei o que ataque é aquele ali atrás dele, mas me parece muito um poder que ele tem atacado dessa própria espada, porque eu não tô vendo nenhum Cia Beast spawnado ali, não tô vendo nenhuma coisa sendo usada aqui perto, somente essa espada nas costas dele. Eu acho que ele tacou e virou rapidamente pra tirar esse print. Então eu acho que aquele poder ali tem alguma coisa a ver com essa nova espada aí, esse novo item dessa âncora. Na minha opinião, eu também acho que é da âncora, porque a âncora na água e o efeito é de água, né? É verdade, cara. Faz sentido, mano. É o efeito de água, a âncora, todo sentido, mano. Então a gente pode, mano, crer praticamente que essa teoria é exata. Aquele poder ali atrás é da âncora. Agora essa ilha, mano, né? A gente tá vendo lá que tá em frente aqui, ó, entre a tartaruga e o castelo assombrado. Em frente não, mano. Ela tá mais ou menos, quer ver? O castelo assombrado tá lá. Ela tá mais ou menos ali, ó. Bem mais ou menos, bem pra aquele lado ali. Ela tá mais ou menos pra aquele lado ali. Isso, nessa direção. E olha aqui, mano. Ele tá em cima dessa pedra mostrando essa torre aqui nesse print. Olha lá, ó. O que você acha que vai ser o boss dessa ilha, mano? Porque tem que ter um boss, né, mano? Então, na minha teoria, eu acho que vão aumentar o level, colocar boneco de treino ali, aumentar o level. Cara, será que vai ser um 3.000 ou só um 2.400? Então. Não, 500, né? Se eles forem querer que o público volte, vai ter que colocar coisa muito boa lá. Vai ter que colocar mais leves também, né, mano? Porque se eles botarem só 50 level pra gente upar, mano, não vai dar certo, né, velho? Entendeu? Mas eu, mano, o boss, mano. O boss é o que eu tô tentando descobrir, mano. Será que vai ser um boss marinha ou sei lá? Eu pensava que era o ano pra ter o boss Kaido, mano. Porque não tem o Kaido ainda, tá ligado? Não tem o Kaido no Blox Fluid. A gente sabe disso. Então, a gente não sabe qual boss possa vir aí, né? Pelo que eu tô vendo, tem uma porta nesse castelo, ó. Sim, tem uma porta gigante aqui, mano, no castelo. Vê se não te lembra quando entra no Katakuri V2. Verdade. Aquele portal do Katakuri. E tem também, tipo, aqui um pique de marinha. Aquela ilha da marinha do Cia 1, que tem uma porta pra você entrar e enfrentar o Barba Branca lá. O Barba Branca, não? Sim, sim. O boss, o Almirante. A gente não tem como descobrir isso só fazendo teorias mesmo. Cara, tem mais algumas outras coisas pra gente ver, mas agora a gente vai falar do principal. Liga só. A gente vai falar do principal agora. Que é a nova fruta, né, mano? Que é a nova fruta do Mamute. Mas primeiro a gente vai falar da Dragon, né, cara? Que é uma fruta que todo mundo tá guardando aí nos seus inventários. Todo mundo tá tentando acumular Dragon aí, porque ela vai tomar um reward. Todo mundo acha que a Dragon não vai ter mais essa transformação, tá ligado? Todo mundo acha que ela vai ter a transformação híbrida. E na sua opinião, mano, você acha que essa Dragon vai piorar ou melhorar, velho? Porque tá todo mundo falando, né, velho? Eu acho que ela vai entrar numa categoria tipo a Leopard. Será, velho? Vai ficar menor, porque ela grande assim é bem roubada. Sim, ela tem uma vida absurda. Ela é lenta? É lenta, mas tem uma vida absurda, cara. Pra você matar uma Dragon, você tem que, mano, spamar demais. Eu acho, mano, que a Dragon, eles vão trazer a forma híbrida e manter a forma total dela. Eles não vão tirar essa forma aqui, entendeu? Eu tenho quase certeza que eles não vão tirar essa forma dela aqui. Porque se eles tirarem, mano, a gente não vai gostar e eles sabem disso. Porque todo mundo gosta dessa forma dela. Porque é a forma do Kaido, né, mano? Todo mundo joga Blocks Fluid por causa que é uma referência ao anime One Piece, né, mano? Ninguém joga Blocks Fluid porque é um jogo só. Todo mundo joga porque conhece One Piece. Quem joga porque é só um jogo, mano, não entende nada do jogo. Porque tem que pelo menos saber um pouco sobre One Piece pra você entender o Blocks Fluid. Na minha opinião, ela vai vir sim a forma híbrida. Ela vai aumentar um ataque nela. Um ataque aqui, tipo, tem o Z, o X, o C, o V, o F. Vai aumentar alguma coisa aí, mano. Não sei o que, mas vai aumentar. Pode vir um, sei lá, o B. Vai que venha um B aí, né, mano? Uma coisa a mais. Sei lá, uma segunda transformação, tipo a Fênix, tá ligado? A Fênix tem duas transformações. Tem o F, né? Que é a transformação dela que fica só com as asas voando. E tem o V. Então, talvez seja algo dessa forma. Vai ser uma coisa nova, né? É uma coisa diferente. Porque não tem nenhuma com mais de ataque que essa. Acho que não, é verdade. Acho que não tem nenhuma fruta com mais de cinco ataques no jogo, né, mano? Então, se vier, mano, vai ser uma coisa nova. Até porque, mano, a Dragon é uma fruta muito cara. Uma fruta muito forte. Mas ela tem pouco suporte, né, mano? Tipo assim, eles não se investiram muito nela. E eles têm que fazer isso, mano. Mano, e essa outra fruta que a gente tem que falar dela, cara? Que é o que também estava desapontando a galera. Essa domínio, né, mano? Estava desapontando a galera. Está todo mundo desapontado com a domínio. Ninguém estava gostando da domínio. Eu mesmo odeio jogar com essa fruta. Mano, sendo que no anime, todo mundo sabe que essa fruta é a mais roubada de todas. Todo mundo sabe que a fruta do Lao é uma das mais roubadas do anime. Tanto na do Lao, quanto a da Borracha. Que a gente, aqui no anime, elas são inferiores, né, mano? Então, eu tenho certeza que essa fruta do domínio, eles vão dar um jeito de melhorar ela. Porque também você pode ver no anime que a rune, a rune aqui, da fruta do domínio, é minúscula, cara. Ela só cobre essa área. A rune, no anime, mano, ela cobriria praticamente essa ilha inteira. Tenho quase certeza disso. Ela cobriria praticamente a ilha inteira. Porque o Lao, mano, é um cara muito poderoso no anime. Então, essa fruta aqui tem que dar luz ao nome. Então, na minha opinião, eles devem tirar essa animação. Essa animação de rodar a mãozinha aqui, entendeu? Porque o Lao não faz isso, cara. Eles tem que dar mais... É claro que eles não vão fazer tudo igual ao anime, é claro, né? Porque senão, podem receber aí um processinho bacana. Eles tem que tirar essa animação aí, ó. E deixar a nossa control bem mais bacana, mano. Porque tá difícil jogar de control aí com essa fruta que tá com nenhum suporte dos criadores do jogo. Mas, falando de fruta, vem aí a fruta que vai bater de frente com essa daqui. Essa fruta leoparde, mano, vai ser chacota da fruta do mamute. Eu tenho certeza, mano. Vai ser chacota. Vai virar chacota na mão do mamute. Porque só o tepe do mamute, mano... Aqui, o leoparde tem o tepe dele, né, mano? O leoparde tem o tepezinho pra... E a mesma coisa, mano. Se você parar pra ver, o tepe do mamute é um a mais. Ele tem um tepe a mais. O leoparde é esse galho. Pá, pá, pá. E o rugido. O mamute é a mesma coisa. Ele vai pra um lado, vai pro outro, chifrada e aquele rugidão. Cara, só que eu acho também que além daqueles tepes, daqueles poderes todos, a resistência daquele mamute vai ser ridícula, cara. Coisa que a da leoparde não é tão resistente. Beleza, ó. A gente tá aqui no meio do PVP. Usa o V. Usa o V. Tá gelo. Olha só o tanto de dano que me deu. E eu tô de leoparde. Tá 600 de maestria. Tenho 10 milhões de balde. Vou ser 3,5. E olha o dano que me deu. A leoparde não tem resistência, mano. Ela é uma fruta forte, né? O dano dela é ridículo, né, mano? Aí, 4 mil de dano com 1 ataque. Mas ela não é uma fruta de resistência, né, mano? Agora, a dragon já é diferente, mano. Então, é o seguinte. Na minha opinião, mano, essa fruta do mamute, ela é uma mistura, tá ligado? De forças entre leoparde, o dano da leoparde, com a resistência da dragão. Eu vou me transformar no dragão, mano, e você vai me dar um ataque da gelo. Pode ser o V mesmo, ou sei lá. Foi, aí, foi. Quanto de dano? 500. 577. 500? Cara, na leoparde teria dado 2 mil, 3 mil. Porque a dragon é a fruta mais forte do jogo. Não dá. A dragon é a fruta mais forte do jogo. Então, eles querem trazer uma fruta com a resistência da dragon, com o poder da leoparde, pra bater de frente com essa leoparde, porque todo mundo sabe que a leoparde já tá saturada e a galera já não tá aguentando mais esse leoparde spammer que jogam aí. Às vezes a galera até consegue, né, mano? Matar a leoparde, mas, às vezes, mesmo você sendo um bom jogador, você ainda consegue morrer pra uma leoparde, porque a fruta tem um dano e um spammer muito ridículo. E também não tem como ser a durabilidade da dragon, senão ia ficar muito roubada. Ou ela vai ser mais forte que a dragon na durabilidade, ou vai ser mais fraca. Só que não faz sentido. Porque se eles botarem uma fruta mais forte do que a dragon, todo mundo vai odiar. Porque no anime, todo mundo sabe que o Kaido tem uma resistência ridícula. O cara caiu de uma ilha do céu e nem sofreu um arranhão. E por mais que eles não façam o jogo totalmente espelhado no anime, tem coisas que eles não podem tirar do foco do anime, entendeu? E eu acho, mano, eu tenho quase, posso ter certeza, quase uma certeza, que eles vão trazer logo, logo, um rework com a borracha, tá? Eu também acho que vai ter mais Gears ainda. Então, rapaziada, vocês podem preparar que nessa atualização vai ter muita surpresa que eles não querem revelar pra gente. E uma delas pode ser, teoria, a fruta da borracha com o Gear 2 ou o Gear 4 ou sei lá, um novo rework. Porque todo mundo fala que a fruta da borracha era pra ser mais forte no jogo e não é. Então, esperem que a gente vai ver isso aí se é verdade. Mas tá na hora da gente falar, né, daquela teoria básica aí que tá todo mundo falando sobre o dia 12, dia das crianças, se vai vir ou não atualização no dia 12. Basicamente, o dia 12 é um feriado nacional. Todo mundo conhece aí como o dia das crianças, né, rapaziada? E tem muita gente falando, já vi até criadores de conteúdo falando que vai vir dia 12 aí, essa atualização, atualização 20, chega dia 12, rapaziada. Eles vão fazer uma surpresa pras crianças que jogam Roblox. Mas é mentira. Isso não vai acontecer pelo simples fato de que o dia das crianças, dia 12 de outubro, é um feriado nacional. Isso significa que é um feriado somente no Brasil. E todos sabem que o Blox Fruit não é um jogo criado aqui no Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Então, um feriado brasileiro não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. Dia 12 não vai vir atualização, a não ser que eu esteja muito errado. Mas se vir atualização dia 12, não é por causa do dia das crianças. É porque eles queriam botar dia 12 mesmo. Mas não tem nada a ver com o feriado nacional dia 12 de outubro, tá? Como eu disse, é um feriado somente brasileiro. E vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês ouvem falar. Se vocês quiserem acreditar nessas coisas, vocês acreditam. Mas se não quiserem acreditar, se inscrevam no canal e ativam o sininho que você vai ouvir somente notícia real, só coisas verdadeiras sobre o Blox Fruit e nada fake. Como vocês sabem aí. Nos Estados Unidos é dia 8 de junho o dia das crianças, tá bom? Então, não é volúvel essa parada aí de dia 12 atualizar, tá bom? No dia das crianças. Então, tirem sair da caixola de vocês e aguardem essa atualização. Ela pode sim vir esse mês, mas não vai ser dia 12, tá bom? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau pra galera aí, vocês dois. Falou! Falou! Mas beleza, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você não quiser receber nenhuma informação fake de Blox Fruit, já se inscreve aí, ativa o sininho, tá bom? Pra você receber todas as notificações reais aí da atualização. E muito obrigado, deixa o seu like. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui. Tchau!